A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho O Pecado transformou-se em mariposa Em alta madrugada Ela fica inconformada Você veja que tristeza Suas amigas todas saem acompanhada Ela fica embriagada Debruçada sobre a mesa Tarde da noite os boêmios vão embora Amargurada chora Maldizendo a própria vida Terás agora Um simples companheiro Um cigarro, um cinzeiro E um copo de bebida Terás agora Um simples companheiro Um cigarro, um cinzeiro E um copo de bebida